Simplesmente histórica campanha do Fortaleza Sport Club no Campeonato Brasileiro da Série A. Sendo assim, o único time nordestino que consegue protagonizar em pontos corridos. Exatamente, isso aqui sou eu que falo não, tá? São os números. Então vem comigo que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, tô eufórica, tá? E um pouco cansada, porque já tô gravando esse vídeo depois de live, depois de toda a euforia, né? De toda a energia que a gente gastou pra torcer, pra torcer muito e deu tudo certo, graças a Deus. Fortaleza que foi com essa galera aí pra jogo, tá? É claro que em live a gente faz avaliações individuais de uma forma mais aprofundada, mas nesse compacto aqui, né? Nesse vídeo mais curto, fazer uma leitura mais geral. O Voivoda repetiu o time contra o Palmeiras com uma alteração apenas, que foi a volta do Marinho, que estava suspenso. E bom, eu consegui cravar essa escalação, achava que o Voivoda realmente faria isso, porque foi um time que se comportou muito bem contra o Palmeiras, teve a solidez defensiva necessária e conseguiu progredir no contra-ataque, né? Aqueles lances ali de um ataque, a bola sobra, depois de um escanteio, o Hércules faz o gol e depois, num contra-ataque, a bola sobra no pé do Moisés. E o Marinho, né? Que tinha marcado o gol contra o Atlético Mineiro, mas estava suspenso pro jogo contra o Palmeiras, retornou e tendo o titular, né? Acho que o Marinho tava, sim, numa boa fase, mas não fez um bom jogo, não, tá? Esse jogo do Marinho, ele foi muito ruim. Na verdade, dos nossos atacantes, quem se destacou foi o Moisés, né? O Moisés, que aproveita um cruzamento do Tinga, o Tinga estava no banco de reservas, porém, acabou substituindo o Brits, que bateu a cabeça pelo protocolo, né? Ele acabou sendo substituído. Mas, num contexto geral do jogo, né? Acabei começando ali já pelo primeiro gol, Fortaleza começa o jogo muito bem, mas depois entra uns 15 minutinhos ali de inconstância, né? Foi um momento onde o Juventude cresceu um pouco na partida, teve a oportunidade de fazer gol e a gente teve o brilhantismo do João Ricardo, né? E, enfim, fazendo defesas muito importantes e depois o Fortaleza consegue se reorganizar, se reconectar com o jogo. E nos acréscimos faz o primeiro e faz o segundo, né? O Fortaleza não deixou nem o Juventude ter o tempo de contra-atacar, ter o tempo de poder dar uma resposta, foi lá e ampliou o resultado. E aí ainda teve tempo de fazer mais um no segundo tempo, o Voivoda pôde ali fazer algumas substituições, que o Cevich aproveita o cruzamento e faz o gol. E o Fortaleza sai de lá com um 3x0, que consolida, sabe? Mais uma grande campanha nessa Série A de pontos corridos, que não é fácil, desde que se tornou pontos corridos, é muito difícil competir, principalmente nos dias de hoje, onde a diferença financeira é maior ainda. e a gente vai falar sobre tudo isso porque o pessoal do Globo Esporte, o Juscelino Filho, ele trouxe o resumo, né? As campanhas dos nordestinos na Série A de pontos corridos. E o Fortaleza, ele tem, simplesmente, tá? 5 das 6 melhores campanhas. O Fortaleza Esporte Clube, ele tem 5 das 6 melhores campanhas de Série A de pontos corridos entre os clubes nordestinos. Sexto foi em 2019, quando terminou com 53 pontos. 2023, 54 pontos. 2022, 55 pontos. 21, aquela campanha de G4, tá aqui, ó, 58 pontos. Segundo lugar aqui das campanhas, tava o Vitória Esporte, os dois dividindo ali a marca de 59, marca essa que foi ultrapassada pelo Fortaleza de 2024. Isso, faltando ainda 6 jogos, onde 3 deles são na nossa casa. Lugar onde a gente tem uma marca muito expressiva, empatamos 3 e vencemos todas as outras, né? Na verdade, empatamos 4. Que teve agora o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, assim, é uma loucura o que a gente vai vivendo nesse campeonato brasileiro. Eu vou aproveitar o gancho e trazer aqui pra vocês, antes da gente abrir a tabela, né? E observar um pouco mais. E antes da gente continuar a resenha por aqui, a leitura do Júcia Cunha, né? Júcia Cunha, que traz os vídeos pro seu Instagram, pro seu YouTube. Eu vou trazer um pouco do que ele falou sobre essa campanha do nosso Fortaleza. Desde a 17ª rodada, quando venceu o Cruzeiro Fora de Casa, o Fortaleza é top 3 do Campeonato Brasileiro. Chegou a liderar a competição, mas quase que confiscou essa terceira posição apenas atrás de Botafogo e Palmeiras. O Fortaleza não está nem entre os 10 maiores investimentos do Campeonato Brasileiro, mas chega a essa 32ª rodada com chances matemáticas de título e muito, mas muito próximo de mais uma Libertadores da América, que seria a terceira nos últimos quatro anos. Com os 3 a 0 sobre o Juventude, Fortaleza chega a incríveis 60 pontos, ultrapassando a campanha histórica de 2021, quando terminou o campeonato com 58 pontos. Fortaleza já tem 60 pontos, faltando seis jogos pro fim desta Série A. É difícil, inclusive, encontrar um adjetivo que consiga dimensionar o Brasileirão 2024 que faz o Fortaleza. Desde a décima sétima rodada... Loucura demais! E aproveitar o gancho pra trazer pra vocês também as palavras do CEO Marcelo Paes sobre tudo isso. Ele já aproveitou, inclusive, pra convocar você a estar na partida do próximo sábado, que vai ser contra o Vasco aqui na Arena Castelão. 60 pontos, uma pontuação histórica. O Fortaleza nunca tinha atingido isso. Apoio um bom número do torcedor. O que você falasse do jogo, da vitória, da pontuação histórica também? Sensacional viver esse momento, né? 60 pontos é algo raro. O que o Nordeste nunca fez. Fortaleza ultrapassou a sua marca histórica de 2021. Faltando seis jogos, vamos batalhar bastante pra pontuar mais, pra buscar algo ainda maior dentro dessa competição. Precisava nos voltar a vencer, precisava nos voltar a vencer fora de casa. E um placar elástico, que dá confiança, que dá moral, que mostra que a gente está vivo, brigando por cada ponto, por cada jogo, nesse campeonato dificílimo, pra dar orgulho ao torcedor do Fortaleza e a gente terminar o ano muito bem. Então, feliz demais pela atuação do time, pela consistência, pela forma como jogou, pelo trabalho, pela torcida que teve aqui presente, pra quem ficou em Fortaleza e nos acompanhou. E agora, próximo sábado, tenho certeza que o Castelão vai estar com um bom público aí no jogo contra o Vasco. Boa! E fora tudo isso, o Fortaleza também está virtualmente classificado para a Libertadores de 2025, o que é gigante. Galera, em quatro anos, o Fortaleza vai jogar a sua terceira Libertadores. Em quatro anos, em quatro anos, o Fortaleza, você entendeu essa informação? Ele está indo para a sua terceira Libertadores. E se a campanha se manter, porque está muito perto disso também, ser concretizado matematicamente, fase de grupos direta. Isso é uma marca absurda, tá? O André Almeida até falou, além da maior pontuação de nordestino nos pontos corridos, o Fortaleza está virtualmente classificado para a Libertadores de 2025. Será a terceira vez na Libertadores em quatro anos. No único ano que não foi para a Liberta via Série A, chegou na final da Sula. Isso é enorme, e é enorme mesmo. E que orgulho a gente tem de poder viver essa história, né? E é por isso que a gente sempre traz a tese da gente poder cobrar quando for necessário, claro, ninguém está blindado de críticas, certo? Mas a gente desfrutar também, porque isso é muito raro e difícil, tá? De se conseguir. O próprio Voivoda, inclusive, ontem na live de pós-jogo, eu exaltei a postura dele, porque pra mim, a nossa questão técnica abaixo vinha muito por alguns jogadores que estavam sendo protagonistas também. Mas não somente eles. Do nosso banco de reservas, o nosso piloto não estava bem. Mas o Voivoda, ele tem uma impressionante capacidade de conseguir reencaixar. E o Fortaleza, ele sempre dá esse sprint final no fim dos campeonatos brasileiros. Isso aconteceu em todos os anos, certo? Tirando o 2020, que foi um caso atípico depois que o Senna foi embora, o Fortaleza sempre cresce na reta final. E aparentemente, pelo que vem mostrando, né? Pelo que mostrou nesses últimos dois jogos, isso também vai acontecer agora. Mas, bom, como é que fica a rodada do campeonato brasileiro? Com essa vitória, nós estamos a um ponto do Palmeiras, que é o vice-líder, e nós estamos a quatro pontos do líder, que é o Botafogo, certo? Porém, os dois times ainda vão jogar. O Palmeiras vai jogar amanhã, certo? Segunda-feira, clássico contra o Corinthians. E o Botafogo, ele vai jogar na terça-feira, depois de amanhã, contra o Vasco, também um clássico, certo? Vamos lá. Palmeiras, só com o campeonato brasileiro, não vem muito bem de performance, mas é um time que vence quase todos os jogos, não à toa. Está nessa faixa de tabela, o segundo lugar, olhando, claro, para a liderança, porque quer o título, mas vai enfrentar um Corinthians, que saiu da Copa do Brasil, que saiu da Sul-Americana, e quer dar uma resposta ao seu torcedor. É um clássico, vai jogar em casa, né, o Corinthians, então vai ser um jogo dificílimo para o Palmeiras. O Botafogo vai jogar em casa também, certo? Está inserido nesse contexto de final de Libertadores, mas até chegar lá, acredito que eles vão dar o gás no campeonato brasileiro, mas não é um jogo fácil, também é um clássico. Então, o que acontece? Nesse contexto de rodada, o Fortaleza poderia terminar a 10 pontos do líder, certo? Mas pode terminar a 4 pontos de diferença, a 4 pontos de distância. E isso aí, galera, é um motivo, sim, para a gente botar aquele algo a mais ali de sonho. Eu acho que faz parte também, agora é o nosso momento de secar, o Fortaleza fez a parte dele, e até terminar o campeonato brasileiro, a ideia tem que ser essa. O Fortaleza fazia a parte dele, o Fortaleza buscava vencer seus jogos, vinha numa oscilação técnica para baixo, 3 jogos sem vencer, e time que está nesse lugar da tabela, precisa estar vencendo. Sabe por quê? Porque a gente voltou a estar a 5 pontos de distância para o Flamengo, que também vai jogar essa rodada, certo? Vai jogar na quarta-feira contra o Cruzeiro, mas, independente de qualquer coisa, não corremos risco de perder posição nessa rodada. Isso é importante demais, naquele objetivo ali que eu falei, né? Fase de grupo direto da Libertadores. O time tem que se manter, tem que buscar vencer, e próximo sábado é aqui na Arena Castelão. Estou muito orgulhosa e feliz e nesse momento eu peço para você deixar aqui embaixo tanto o seu like, que você não deixou ainda, mas eu espero que você deixe, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e coloca aqui nos comentários a tua opinião, o que você achou do jogo, para você, quem foi o melhor da partida, quem foi o pior da partida, se você está feliz, satisfeito com essa campanha. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Deixa teu like, valeu, fiquem com Deus e hoje tem live para a gente comentar muito mais. Tamo junto. Abraço, valeu!